Fiz exame e veio que eu tô com gordura no fígado. E agora, o que eu faço? Isso é grave? Tem tratamento? Tem cura? Vem comigo e vamos conversar tudo sobre esteatose hepática ou a famosa gordura no fígado. Olá! Se você é novo no canal, meu nome é Tanielle, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E antes de começar, eu queria te pedir pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de clicar no sininho de notificação. Assim você recebe sempre um recadinho quando chegar vídeo novo. Vamos pro assunto então? A doença hepática gordurosa não alcoólica, a esteatose hepática ou, como mais comumente ela é conhecida, a gordura no fígado é a doença mais comum no fígado no mundo inteiro. Pra ter uma ideia, ela acomete 20 a 30% da população mundial, ou seja, a cada 10 pessoas, 2 a 3 sofrem desse problema. E esse problema vem aumentando muito ao longo dos últimos anos, porque ela tá basicamente relacionada aos problemas do mundo que mais aumentaram recentemente, como obesidade, pressão alta, diabetes, problemas de colesterol alto e a piora do padrão alimentar da população. E você sabe quais são os principais fatores de risco pra esse problema? Alguns deles a gente acabou de mencionar, mas não custa relembrar. Vamos lá? E o maior problema dessa doença é que no início ela não costuma dar sintomas, ou seja, a pessoa não sente nada quando tem esse problema. E, eventualmente, ela pode vir a sentir alguns sintomas bem inespecíficos, como, por exemplo, fraqueza, desconforto abdominal, cansaço, perda de apetite, sensação de barriga inchada e até mesmo dores de cabeça constantes. Só que, conforme ela vai evoluindo, ela pode se transformar em alguma coisa mais grave, como, por exemplo, até a cirrose hepática. E, com isso, ela traz sintomas bem mais evidentes, como, por exemplo, amarelão, xixi mais escuro, cor de Coca-Cola, fezes mais claras, tremores, confusão mental, pequenas hemorragias ou até sangramentos mais abundantes, alterações de sono, inchaço nas pernas, alterações em exames de sangue, como alteração de plaquetas ou anemia ou alterações na coagulação e até inchaço e água na barriga. Esses sinais que eu acabei de comentar, geralmente, significam que a doença já está bem mais avançada. E, nesse caso, provavelmente já está relacionada a um problema chamado cirrose hepática, que é quando o fígado está tão doente que ele já não consegue trabalhar. E, com o tempo, isso pode vir a causar câncer, insuficiência hepática, com necessidade de transplante e até mesmo a morte. E como eu sei que eu tenho esse problema? Eu tenho que procurar, já que você disse que geralmente não causa nenhum sintoma? A gordura no fígado, apesar de ser muito comum na nossa população, não é de rotina investigada na população em geral. Mas, em alguns casos selecionados, em pacientes com risco maior de ter esse problema, o médico pode vir a solicitar tentando ver se você tem ou não esse problema. E como eu procuro esse problema? Quais são os exames que vêm se eu tenho ou não gordura no fígado? O diagnóstico desse problema costuma ser feito com exames de sangue ou exames de imagem, como, por exemplo, a ecografia, a tomografia e até a ressonância de abdômen. Geralmente, os pacientes que diagnosticam esse problema fazem esses exames por outros motivos, por outras queixas, e acabam descobrindo que tem esse problema. Ai, eu tenho esse problema, e agora? O detalhe mais importante sobre essa doença é que quanto antes a gente faz o diagnóstico e quanto antes a gente começar as medidas de tratamento para essa doença, melhor e menor o risco dela aumentar para aquelas doenças mais graves do fígado, como a gente conversou no início do vídeo. Ou seja, se aumentar, isso quer dizer que não tem cura? Ai, meu Deus! O mais importante dessa doença é a gente diminuir a agressão que já existe, ou seja, pelo menos estabilizar a doença. Em alguns casos, pode até haver uma regressão, mas isso não é o que mais importa. O que importa é não agredir mais o fígado, fazendo com que evolua para aqueles quadros mais graves de até cirrose hepática. Tá, eu tenho um problema. O que eu tenho que fazer? Procure um médico, preferencialmente um gastroenterologista, um hepatologista ou um cirurgião do aparelho digestivo. Ele vai avaliar o teu caso junto contigo, definir as causas possíveis e tentar tratá-las e vai, junto a ti, decidir se vai ser necessário alguns exames complementares e a definição se vai precisar de medicação ou não. Algumas medidas são indispensáveis para prevenir e até regredir alguns casos já instalados de gordura no fígado. As principais dicas para prevenir a esteatose hepática são Emagrecer. Essa é a principal medida para quem já tem instalada gordura no fígado. Para isso, é muito importante que você faça uma dieta regrada com o mínimo de carboidratos e gorduras na sua alimentação. Ou seja, evitar gorduras, frituras, excesso de doces, massas, pães e sempre aumentar frutas e verduras. Mas cuidado! A perda de peso muito rápida pode acabar piorando a situação do fígado. Então, evite dietas muito radicais. Existem alguns nutrientes que ajudam o fígado a trabalhar e retiram a gordura do fígado e mandam para o sangue. Os alimentos ricos nesses nutrientes são quinoa, beterraba, espinafre, farelo de trigo, ovo e soja. Evite carboidratos. A gente já conversou antes, mas não custa repetir. E o que são carboidratos? São os açúcares, doces, pães, massa, bolo. Esses alimentos são ricos em carboidratos e pioram a gordura no fígado. Inclua fibras na sua alimentação. Exemplos de fibras que são boas para você comer. Cereais, como por exemplo, trigo e aveia. Legumes e verduras, como os folháceos, exemplo, alface e rúcula. Leguminosas, como lentilhas, feijões, grão de bico. Cascas de fruta e sementes, como linhaça e chia. Faça atividade física, pelo menos 30 minutos, 5 vezes na semana. E aqui não vale aquela corridinha até o mercado. Tem que colocar o tênis e sair para fazer isso, exercício físico. Principal recomendação. Se você tem gordura no fígado, você não pode tomar álcool. O álcool por si só agride e muito o fígado, podendo causar cirrose hepática. Ah, mas nem um olhinho? Nem um olhinho. E aí, gostou do vídeo? Ele foi útil para ti? Eu espero que sim. Se ficou alguma dúvida que a gente não pôde esclarecer aqui, deixa aqui nos comentários, que se eu souber, eu vou responder. Caso tenha alguma experiência ou tenha algum familiar que esteja sofrendo desse problema, compartilha com ele, manda pelo WhatsApp. Eu fico por aqui, um abraço e até mais.